O senhor disse, tem dito também, que vai rescindir o contrato com a Saniaga. O senhor não aprova o contrato com a Saniaga, de concessão da Saniaga, por mais de 30 anos. Como que é possível fazer isso, se foi aprovado pelos vereadores? Essa foi a maior negociata que Goiânia devia estar aí toda de pé nas ruas contra isso que estavam tentando fazer. O que estava acontecendo? Goiânia foi construída pelo Estado, pelo governo estadual. Naquela época, o governo fundou a Saniaga. Goiânia, o prefeito, deu concessão por, não sei, 20, 30 anos a Saniaga. E no contrato de concessão, o que dizia? Fim deste prazo, todo o patrimônio virá para a prefeitura. Agora, na hora da prefeitura receber para o seu patrimônio, todo esse investimento de água e desgoto, que rende milhões. A taxa de água e desgoto em Goiânia rende milhões. Quiseram ou estavam estudando aí, terceirização da Saniaga. Esses negócios que o povo não fica sabendo. Mas, quando há as empresas que estavam de olho na terceirização da Saniaga, olha, daqui quatro anos a Saniaga de Goiânia é a que dá renda no Estado inteiro, não será mais do Estado. Aí as empresas não quiseram. E as caladas da noite prepararam esse projeto que o prefeito, por solicitação do governador, encaminha a Câmara e as caladas da noite, a Câmara aprova esse projeto. Eu, sendo eleito, vou entrar na Justiça no primeiro minuto de administração, mas não vamos aceitar esse rombo no patrimônio da prefeitura de Goiânia. Não. A Goiânia não está a merecer isso. Goiânia não pode ser árvore de negociar de ninguém. Goiânia tem que ser respeitada. Goiânia é a cidade que hospeda os órgãos federais, hospeda o governo estadual e ela, então, tem autoridade para fazer com que seus direitos sejam preservados. Mas, candidato, se a prefeitura municipalizar o serviço de água e esgoto na cidade, ela não vai ter que compensar a Saniaga pelos investimentos realizados na capital? Não. No contrato de concessão, a Saniaga usufruiu disso aí há 30 anos. Então, por isso é que consta no contrato. Fim do prazo, todo o patrimônio passa para a prefeitura. Por isso é que aprovaram essa lei. E essa lei não tem valor. Então, a Saniaga não tem direito nenhum ao recessimento dos investimentos. Não, não tem. E outra coisa, você não pode fazer concessão sem licitação. Como é que vai? Agora, de novo, nova concessão sem licitação. Quer dizer, juridicamente, isso aí é uma aberração. É uma agressão à cidade de Goiânia que, eleito prefeito, eu não vou aceitar. Certo. Candidato. E digo mais. Eu tenho autoridade quando falo em Saniaga e Goiânia. Goiânia é a única cidade do Brasil com mais de um milhão de habitantes que não tem problema de água tratada. Porque quando eu fui governador a primeira vez, 83, construímos o maior projeto de captação e tratamento de água do Meia Ponte. 35% da cidade de Goiânia tinha água tratada. Só construímos um sistema que está abastecendo Goiânia inteirinho até hoje. Daqui a três anos, onde é que nós vamos buscar mais água? Ninguém está pensando nisso. Está pensando em terceirizar. Nós temos que pensar em alternativa. Rio dos Voos, Ribeirão das Caldas, essa coisa toda. Quer dizer, só pensam no imediato, viu? Em taxar, cobrar o imposto pesado sobre a taxa de água e mais isso e mais aquilo. E o povo fica aí à mercê. Eu não abro mão, eleito prefeito, de exercer a minha autoridade prefeito contra quem quer que seja.